Para falar sobre essa nossa participação, na Unesco, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre o Museu do Pontal. Quer dizer, por que o Museu Casa do Pontal se credencia como uma ONG que vai participar desse processo na Unesco? O Museu do Pontal é um museu e uma instituição de difusão e de pesquisa. Ele está relacionado às criações artísticas populares, contribuindo para a valorização do artesanato, da arte e do patrimônio brasileiro. Na nossa proposta metodológica, utilizamos uma abordagem antropológica e participativa, enfatizando três aspectos que consideramos importantes. A valorização do que se faz, da criação, o entendimento do fazer tradicional como parte de uma herança comum em permanente transformação e o reconhecimento específico dos sujeitos que dão continuidade a esses saberes na contemporaneidade. Nosso principal projeto é um projeto educacional, social e de pesquisa. Ele se conecta com os artesãos e artistas em uma extremidade do processo e transmite e cria uma nova audiência na outra extremidade. Proporciona benefícios para escolas públicas, programas sociais para comunidades de baixa renda por meio de atividades educativas, estimula a formação do olhar por meio de exposições. Nos pais, muitos entram em contato com a arte popular brasileira pela primeira vez. Também atinge estudantes da rede privada, do ensino público, além do público espontâneo, turistas e cariocas, que frequentam o museu. Usufruem de suas múltiplas atividades por meio de exposições, de realização de filmes, produção de livros, criação de materiais educativos, entre outras. Como resultado dessas ações, os visitantes ou o público que tem acesso a essas produções passam a ver artistas e artesãos como produtores culturais, indivíduos com características próprias, com subjetividade, que estão inseridos em contextos específicos, cuja produção deve ser respeitada e apoiada. Nosso trabalho promove a valorização da produção artística e cultural de grupos e indivíduos, cujas obras incorporam heranças, saberes e fazeres de muitas gerações. Isso envolve um profundo e minucioso trabalho de pesquisa, enfatiza e respeita as atividades dos autores locais, dos grupos que muitas vezes se encontram às margens, e de valores culturais que são transmitidos oralmente e que interessam aos seus autores e à sociedade em geral. Falamos de passado porque nós temos um acervo enorme, um acervo formado por 10 mil esculturas de quase todos os estados brasileiros. E, um pouco no sentido da oralidade da qual o professor Arantes falava antes, entendemos que esse acervo que nós temos conta a história do Brasil e da cultura brasileira do ponto de vista das camadas populares e das camadas não letradas tradicionalmente. Então, o Museu Casa do Pontal foi fundado em 1976, ele funciona no Recreio dos Bandeirantes, para quem não conhece. Ele está aberto, a partir da década de 90, de 96, ele se tornou aberto ao público de segunda a segunda-feira, então, se desenvolveu como setores específicos de preservação da coleção, educativo, pesquisa, teve suas atividades mais complexas. Mas o que é bem interessante é que essa amostra que o visitante vai encontrar no próprio museu é uma amostra que tem um certo ar ainda de um inventário dessa produção popular e desse olhar do que essas populações, esses artistas, consideraram importante registrar na sua produção. Então, a gente fala do passado, mas também de presente e de futuro. Somos um museu com as especificidades de um museu, mas também uma instituição de pesquisa e difusão, sobretudo, uma instituição que trabalha na formação do olhar e na formação educativa. Um museu que existe porque há forte investimento na causa da arte popular brasileira e, por consequência, no amplo campo do patrimônio material brasileiro. Eu vou apresentar dois pequenos vídeos, um que fala de uma pesquisa nossa e um outro que fala de um programa que a gente desenvolve, que eu acho que dá para ter uma certa visão do que nós estamos falando. Então, podia passar a mão. O projeto Leme Pontal propõe uma viagem pelo Brasil. O passeio começa pegando turista ou carioca no hotel. sai do Leme, vai pela orla, passa por Copacabana, Ipanema, Barra, Recreio, e aí para na prainha ou em Grumari, tomar uma água de coco, fazer umas fotos dessas duas praias que são as mais paradisíacas do Rio de Janeiro, que não tem nenhuma construção, são reservas ecológicas. De lá ele vem para o Museu Caso Pontal, que, enfim, é o maior museu de arte popular do país e é recebido por um guia que faz uma visita musicada, bilíngue, pelo repertório popular, os artistas populares retratando a brincadeira na praça, o casamento, as festas populares, a festa do Boi do Maranhão, a festa de Pirinópolis, da Cavalhada, o forró do Nordeste, o samba do Rio de Janeiro. Então é, na verdade, uma possibilidade do turista conhecer um Brasil além do cartão postal, além do cocovado, do pão de açúcar, ou seja, é uma experiência de brasilidade. O processo de conduzir a galerias pela música e a história e a real interação com os objetos foi fenomenal, uma experiência que eu nunca tive antes. Eu adiante a diversidade da coleção, a explosão da criatividade entre as pessoas que realmente colocam tanto no objetos, e os materiais, e a arte, é fantástico. É uma experiência maravilhosa de recorrer o museu, com a música, vendo os artistas, disfrutando, conhecendo suas tradições. Essa é a warmth e a color e a alegria e a vivência. E foi uma experiência maravilhosa. É tão evocativa, e eu acho que o que é ótimo é ver a arte das pessoas e realmente entender mais o Brasil. Eu estou totalmente impressionada. Eu nunca vi algo assim, em qualquer lugar do mundo, e eu viajo bastante. Eu não esperava encontrar tantas coisas relacionadas à folclore do Brasil dentro de um bairro, que é até mesmo bonito. E foi ótimo, mesmo porque nós tivemos uma ótima experiência com dois guias, que estavam cantando e dançando conosco. Muito obrigada por essa experiência. Obrigada. A gente entende que esses objetos, eles falam, eles proporcionam uma possibilidade de comunicação que leva o público que tem contato com esses objetos a tentar saber mais, tentar se interessar mais. Hoje em dia, não lá no museu, mas nas exposições que a gente faz, nós trazemos as comunidades produtoras e trazemos os autores que estão presentes, estão falando e trazendo também na exibição, na exposição, a sua experiência. Então, eu acho isso muito importante. Mas, por outro lado, o próprio museu, por uma série de razões, ele se mantém, obviamente, cuidado, mas como tal qual ele foi inaugurado em 1996, aberto para o público em geral. Então, você é uma experiência que está dentro de um tempo e é um tempo que a gente como a gente poderia lidar com isso, mantendo essa exposição e fazendo ao mesmo tempo, trazendo esses sujeitos e essas práticas e essa cultura encarnada tão rica. Então, a nossa opção foi criar justamente uma visita guiada, teatralizada, que é conduzida por atores músicos. e esses atores músicos têm um repertório do cancioneiro popular e, com esse cancioneiro popular, que algumas das pessoas entrevistadas fizeram referência, é um diálogo entre o que foi feito dentro da música brasileira relativo a essas produções que a gente está vendo lá. Então, é bem legal porque isso mobiliza enormemente o público e o público fica com vontade de mergulhar mais nesse universo. Então, vou exibir agora um outro videozinho. Pode ser outro. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL É a encenação da luta entre mouros e cristãos. Primeiro dia é de muita luta. Então eles lutam com espada, eles lutam com revólver. Segundo dia é evangelização dos mouros pelos cristãos. E o terceiro dia são as brincadeiras. Aí comecei a fazer os cavalinhos e vi que é uma riqueza. Porque você pega o barro, do barro você faz o cavalo, você faz o cavaleiro. Depois se pega outra etapa, que é da pintura das peças. Depois já é uma outra arte, que é bordar as roupas dos cavalinhos, confeccionar as roupas. Quando vou a cavalhada eu tento desenhar o papel, riscar alguma capa de cavaleiro, algum detalhe interessante de mascarado. E eu tento reproduzir as capinhas de acordo com a capa dos cavaleiros. Capa do cavaleiro cristão, sempre com motivo cristão. É a pomba, é a cruz, é a coroa. E a coroa dos mouros são arabes com mais flores, borboletas, pássaros. Eu gostaria que mais pessoas fizessem, mas continuar, porque a gente faz um período e o outro tem que continuar contando a história. Quando eu vejo e penso na festa, penso na Lunildes e penso que não tem as pessoas que estão dando sequência, os jovens que estão dando sequência, mas, por outro lado, eu penso que tem toda essa trajetória de construção de políticas públicas importantes na área e que isso foi formando um pensamento, de fato, bastante único no Brasil, eu acho. Eu penso que, enfim, é um campo que continua nos motivando de forma bastante grande, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Agora, pegando o tema da mesa, que é o papel das ONGs na salvaguarda do patrimônio, então, foi bem dito, o Brasil, na figura de seus governos e especialistas, teve um grande protagonismo na legislação sobre patrimônio material. Esse protagonismo se deveu ao entendimento do patrimônio na sua grande diversidade e a todas as outras razões que já foi bem explicado pelo Hermano. Agora, esse decreto, eu acho bem interessante o decreto do PNPI, ele define as partes legítimas para provocar e instaurar um projeto de registro. E essas partes são ministro da Cultura, instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, secretarias de Estado, município e Distrito Federal, sociedade ou associações civis. Então, é importante que prestemos atenção neste dado. Toda a política de patrimônio imaterial no Brasil, mas internacionalmente também, está baseada no protagonismo das comunidades detentoras, no processo de pesquisa, inventário e implementação de salvaguarda. O processo de registro é simultaneamente um ato administrativo e um ato social, que porta os sentidos dados pelos envolvidos no processo, o poder público, as comunidades detentoras, as ONGs e outros que estejam envolvidos. Porque a aplicação desta política foi pensada desta forma ampla, envolvendo tantos segmentos da sociedade, e se disseminou a noção e o reconhecimento de que o patrimônio de natureza imaterial é importante. Mesmo que a gente considere que já passou tanto tempo, que são 70 anos e mais, mais do que isso, eu acho que, em pouco tempo, a sociedade em geral entendeu a noção de patrimônio imaterial. E eu não acho que ela tenha entendido essa noção, eu acho que ela entendeu essa noção por conta dessa diversidade de atores envolvidos no entendimento dessa visão. Ou seja, é fundamental que se mantenham esses vínculos envolvendo diferentes atores na medida em que eles representam o conjunto da sociedade e, trabalhando em conjunto, governos, ONGs, especialistas, universidades, trabalhando em conjunto, se potencializam uns aos outros. Então, na Unesco, agora vou falar específico sobre o que é esse trabalho que as ONGs fazem dentro da Unesco. Na Unesco, as ONGs participam principalmente no órgão de avaliação do Comitê Intergovernamental de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. Eu não vou falar sobre quais são as finalidades da Convenção, nem o que se entende por patrimônio imaterial na Convenção, mas eu vou falar sobre o órgão soberano da Convenção, é a Assembleia Geral, formada pelos países signatários, que são atualmente 178. O Comitê Intergovernamental é formado por 24 países signatários. E ele propõe a certificação de organizações não governamentais de comprovada competência no campo do patrimônio cultural imaterial que exercerão funções consultivas perante o Comitê. Então, avaliação das listas para as candidaturas, proposições para os registros de melhores práticas e avaliação de algumas demandas financeiras. Então, esse órgão consultivo do qual o Museu Caso do Pontal participou nos últimos três anos, junto à Unesco, faz recomendações que são definidas pelos estados. Faz recomendações que, finalmente, quem vai tomar as decisões serão os estados. Mas essa é uma instância técnica. Então, as recomendações e as análises que são feitas no âmbito desse comitê, elas vão servir como suporte para essas decisões que serão tomadas pelos estados na Assembleia que vão definir o que vai se tornar patrimônio do mundo. Portanto, o órgão é composto por 12 membros designados pelo comitê. Seis são especialistas e seis são ONGs acreditadas na Unesco. levando em conta uma repartição geográfica equânime e que leva em conta também as diferentes áreas do patrimônio material. Então, cada membro não pode ficar mais de quatro anos num órgão de avaliação. De maneira muito ligeira, podemos dizer que se trata de um trabalho técnico que consiste em subsidiar os governos nas tomadas de decisões sobre quais serão os bens patrimonializados pela Unesco e, portanto, no âmbito maior de seus membros. Não se trata de um trabalho fácil. Participar de um órgão consultivo, sobretudo porque o trabalho é imenso, é todo feito em equipe, com mais de 11 membros, com experiências muito diversas e culturas também muito diversas. O trabalho exige um nível de conhecimento técnico, de conhecimento de legislação, de conhecimentos relativos à proteção dos bens em questão. Tem um outro espaço que é importante também para as ONGs atuarem, que é o fórum das ONGs na Convenção. Então, eu recomendo a todos que entrem nas páginas da Unesco, os que se interessem, e vejam essas possibilidades de atuação. A gente acha que é muito importante a participação da sociedade civil. As ONGs costumam ter capilaridade com os que produzem, com os detentores, os saberes tradicionais e os conhecimentos que são transmitidos de maneira informal. As organizações da sociedade civil são uma representação justo dessa sociedade civil maior no contexto da Unesco. Por atuar junto aos detentores, se sentem impelidos a auxiliar na proteção. E suas ações passam por solidariedade, por afetividade, por relações entre pessoas, pela valorização das formas e saberes construídos coletivamente, e, finalmente, pelo entendimento específico de que existem muitos bens materiais e imateriais que necessitam ser melhor conhecidos pela sociedade mais ampla para serem protegidos e valorizados. Entendemos, assim, que é importante fortalecer a atuação das ONGs junto à Unesco pela salvaguarda do patrimônio material. E, para isso, é importante que outras ONGs que atuam na área requeiram a acreditação, o seu credenciamento. E que isso seja divulgado. Eu acho isso muito importante. As ONGs, trabalhando articuladas em rede, em conjunto com as comunidades detentoras, setor privado, órgãos governamentais, instituições internacionais, como a Unesco, têm maior possibilidade de atuar de forma eficaz pela salvaguarda do patrimônio imaterial. Bom, espero ter contribuído. Nos colocamos à disposição para quem quiser saber mais sobre essa participação junto à Unesco sobre o próprio museu. E temos o nosso site também. Eu convido a todos a visitar e visitarem o próprio museu para quem não conhece ainda. Obrigada. 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 Obrigada.